E esse aqui é o valor do iPhone 15 nos Estados Unidos. E esse aqui é o preço do iPhone 15 no Japão. E esse daqui é o preço do iPhone 15 aqui no Brasil. A gente tá em uma loja que revende e ó, o 15 Pro Max de 256GB tá saindo pela bagatela de R$ 11.000. Todos os outros países que a gente visitou era muito mais baixo o valor, né, Mi? Ó, o 15 normal, quer ver? R$ 7.300. Isso porque aqui no Brasil a gente acaba pagando muito imposto, né? E aí o valor fica muito mais caro. Bom, o 15 normal aqui nos Estados Unidos ele custa R$ 799. E o 15 Pro Max a partir de R$ 1.199. Bom, a gente já rodou o mundo inteiro e agora a gente tá no Japão. O iPhone 15 Pro Max aqui, a gente converteu, né? Olha só como é que é a tela. R$ 189.800 dá mais ou menos R$ 7.700. E aí o 15 normal, ele sai mais ou menos R$ 5.100. Segue pra mais vídeos de curiosidade ao redor do mundo. Tamo junto.